A polícia militar em patrulhamento pela avenida Mandacaru constatou que havia dois indivíduos numa moto com atitude suspeita. Os indivíduos fugiram da viatura da polícia e tomaram rumo sentido a Pai Sandu. A polícia militar na abordagem constatou com os indivíduos uma lista. Nessa lista, possivelmente, havia vários nomes de clientes que iriam comprar drogas desses indivíduos. Na abordagem, foram encontradas duas pedras de crack. Nós conversamos agora com o Tenente Frank e ele tem mais informações a respeito desta abordagem. Neste caso, as viaturas estavam realizando policiamento ostensivo na avenida Mandacaru. Quando esses dois indivíduos, nessa motocicleta, perceberam a presença da equipe policial e tentaram empreender fuga. Desligaram o farol da moto, furaram o sinal vermelho e empreenderam fuga. Iniciou seu acompanhamento tático e foi possível, logo à frente, conseguir a abordagem desses dois indivíduos. Com um desses indivíduos, foi encontrada uma lista com vários nomes e valores. Dinheiro trocado em valores pequenos. E com o indivíduo que estava na garupa, foram encontradas duas buchas com pedras de crack. Obrigado. Direito. Legenda por Sônia Ruberti